Tá brabo esse negócio de acidente nas rodovias piauiense, o povo numa pressa danada, uma loucura pra chegar primeiro do que o outro, né? Como se adiantasse isso, né? Cem pessoas já morreram nas rodovias federais que cruzam o nosso estado, que representa um aumento de 5% em comparação ao ano passado, nesse mesmo período. O repórter Chico Filho tem o detalhe completo dessa informação. Fala, Chico! O número de acidentes com mortes nas estradas federais que cortam o Piauí é extremamente preocupante. De janeiro pra cá, a Polícia Rodoviária Federal aqui no Piauí já registrou pelo menos 100 mortes em acidentes que aconteceram nas rodovias federais do estado do Piauí. Várias campanhas estão sendo desenvolvidas, assim também como o trabalho de fiscalização nas rodovias. O que preocupa bastante a Polícia Rodoviária Federal são os acidentes que foram com motociclistas. Principalmente o uso do capacete. A ausência desse equipamento acaba proporcionando um número maior de mortes no trânsito. Infelizmente, o número estarrecedor, 100 pessoas já perderam a vida somente esse ano aqui no Piauí, nas rodovias federais. A ultrapassagem proibida ainda é um problema muito grave, porque ele escolhe ultrapassar na hora errada, numa faixa contínua, gerando uma colisão frontal, como a gente viu agora nessa 343, nas últimas duas semanas. Então, houve um acidente, por exemplo, de um Renault Kwid, que colidiu com o pedestre, e posteriormente foi na faixa contrária e colidiu com o motociclista. Os dois vieram a óbito. E também na obra que está acontecendo na 343, por vezes, há um pareciga, há um asfalto um pouco mais com cascalho, e o motociclista derrapa, ele cai embaixo de veículo, causando óbito. Somente nessa semana passada, houve três tombamentos de veículo na 343 aqui, entre Campo Maior e Colcal de Telha. Então, algo preocupante, que cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter que reduzir até o segundo semestre agora esse número, porque está muito alto, infelizmente, preocupante. O centésimo óbito foi agora em Campo Maior, mais uma vez falando, infelizmente ali a situação está bem complexa. Como eu falei, a BR corta a cidade, e foi um óbito que veio de uma colisão entre duas motocicletas. Duas motocicletas se chocaram e o condutor da motocicleta, um deles, veio a óbito. Como aquele caso também de brasileiro, que eu acho que vocês lembram, que um ciclista também, né, na colisão com a Hilux. Então, infelizmente, cada um deve se atentar a isso e pensar que pode ser você, pode ser um parente seu, e faça a sua parte e a PRF está à disposição, desde o norte do Piauí ao sul. O motociclista, nossa primeira aqui colocação do capacete, infelizmente, é a infração mais cometida esse ano, e no ano passado e anos anteriores, a não utilização do capacete. Numa colisão, infelizmente, frontal, a pancada, o impacto é muito grande, e ele tende a sofrer na cabeça, como o caso aqui da ladeira do Uruguai, na semana retrasada, que um homem de 40 anos, ele caiu embaixo de um caminhão e teve seu crânio esmagado. Tivemos essa semana, sábado agora, nessa semana, um atropelamento de pedestres em Teresina, então está havendo muito atropelamento de pedestres também, aumentando. A gente pede a todos que se for andar no interior do estado, que a rodovia corta a cidade, como eu falei, antes, no acostamento bem ligado ali à faixa da cidade, para evitar acidente. A gente atua no trânsito como criança, eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro do que tu, eu, não é uma bobagem, se eu é daqui para Parnaíba, eu tenho que chegar, não, eu em três horas eu estou lá, para que essas três horas? Chega em quatro, para na Imperacuruca, come um pastel, passe em Campo Maior, come um bolo da MV Delícia lá, que é uma maravilha, vai lá em Cocal de Telha, come um milho verde, come um beijurro, rapaz, para que essa pressa, besteira, você vai ter o tempo todinho do mundo depois para se aquietar, então mande devagar, né?